Agora é de forma oficial, o Instituto Sass deixará a gestão do Hospital Regional de Araranguá. A decisão foi comunicada à administradora do hospital ontem. Os trabalhos de sindicância feitos pela Secretaria de Estado da Saúde determinaram que o Instituto Sass terá que devolver aos cofres públicos 1 milhão e 800 mil reais. Ontem houve uma reunião entre a Secretaria de Saúde e o Instituto Sass. E foi comunicado que a Comissão de Sindicância apurou o desvio de 1 milhão e 800 mil reais e que eles teriam que devolver para os cofres públicos esses recursos. Foi comunicada a decisão da saída do Instituto Sass do Hospital. Segundo o secretário, a saída do Sass do Hospital Regional será feita de forma amigável e dessa forma não será prejudicado o atendimento. Outro cuidado que será tomado é a questão dos funcionários. O Instituto Sass concordou em fazer uma transição amigável com o novo administrador e isso tranquiliza bastante, porque eles estão à frente do hospital, os funcionários têm carteira assinada, contratam com o Instituto Sass e têm que fazer uma decisão amigável como a Unesc fez com o Instituto Sass e ao mesmo tempo passar para o novo administrador. Então, assim, nós não podemos fechar o hospital até que contrate o novo administrador. Então o Estado tem que tomar todos esses cuidados para não sofrer prejuízo no atendimento do hospital. Um edital de licitação será lançado para a contratação de um novo administrador do hospital. A transição do Instituto Sass com este novo gestor deve ser feita até junho.